Vou regressar Pisar meu chão Levar de volta Meu coração Rever o sol O campo em flor Morrer nos braços Do meu amor Depois, depois O céu azul A paz de Deus Em nós, nós dois Rever o sol O campo em flor Morrer nos braços Do meu amor Rever o sol O campo em flor Morrer nos braços Meu amor O campo em flor A CIDADE NO BRASIL